A Lucilda é dona de uma loja em Campinas e está animada com o novo momento. Segundo ela, as vendas da loja aumentou em 30%. Todo mundo querendo coisa nova, querendo fazer as festas, casamento, batizado, enfim. Na época da pandemia todo mundo sumiu e agora não, voltou bastante, com força. E isso permitiu mais contratação. A Rosana, que depois da pandemia ficou um ano e cinco meses desempregada, é a mais nova vendedora. A oportunidade, quando aparece, a gente tem que agarrar com toda a força para poder mostrar o nosso melhor, para poder manter até o cargo que está sendo oferecido pela empresa. Enchendo o estoque. Enchendo o estoque, coisa que a gente não fazia há ano. Então, a gente está com uma expectativa muito grande para que o comércio seja do jeito que a gente quer. A realidade de antes da pandemia começa a voltar aos grandes centros comerciais de Goiânia. Com a volta dos eventos, as vendas de roupas, calçados e tecidos aqueceram com tudo. As pessoas estão mais à procura, inclusive porque a gente mesmo aproveitando já para comprar o nosso tecido. A última pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE mostra que em março a venda em varejo teve alta de 4% em relação ao mesmo mês de 2021. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria subiu 66,6% em março. Artigos pessoais e domésticos 56,4%. Materiais para escritório, informática e comunicação 51,5%. As vendas de móveis e eletrodomésticos aumentaram 23%. E o maior destaque está no ramo de vestuário, calçados e tecidos, que subiu mais de 162%. Tivemos elevação tanto na comparação com fevereiro desse mesmo ano, quanto em relação a março do ano passado. Na comparação mês e mês anterior, a gente está com cinco meses consecutivos de elevação aqui no estado de Goiás. O Arthur aproveitou o momento e abriu a própria loja de tecidos. Minha família já trabalha há muitos anos nesse segmento, então a gente pensou em abrir uma loja para a gente mesmo, para a gente tentar. E eu acho que está um momento de as coisas recomeçando a voltar ao normal para a gente tentar. Eu senti que o movimento aumentou muito nas ruas, nos shoppings, eu achei, bastante. Na contramão desse aquecimento nas compras estão os hipermercados e supermercados. Segundo a pesquisa do IBGE, as vendas de produtos alimentícios, bebidas e fumos caíram cerca de 6,2%. E essa é a quarta queda consecutiva no ano. A cenoura, destaca o repolho, tomate, óleo de soja, são itens essenciais, cujos preços estão aumentando muito. O poder de compra da população, então, comprometido. E, em razão disso, setores essenciais, como alimentos e bebidas, estão tendo as suas vendas em queda nos supermercados. Eu, particularmente, compro só o necessário. Eu tenho comprado, assim, aquilo que eu costumo usar, né, o normal. Obrigado. Obrigado.